Eu sou Iria Charão e estou convocando a militância nossa de Porto Alegre para quem nos estiver ouvindo que está iniciando uma mobilização para culminar com o dia 24 de fronte ao TRE4 para nos manifestarmos a favor da democracia. Nós não podemos deixar que a eleição de 2018 não tenha Lula candidato à presidência. A escolha é de cada um, a escolha é de quem quer a democracia e a volta daqueles que vão se beneficiar, como já se beneficiaram os governos Lula e Dilma, é Lula presidente. Portanto, pessoal, vamos para a rua. A militância não está adormecida. Ela está aguardando um momento para fazer a história como sempre fez.